Boa tarde, queridos irmãos e irmãs que nos assistem a mais uma classe bíblica, classe de estudos com o nosso querido pastor e querido poderoso pastor Arthur. É sempre uma imensa satisfação. Sou muito grata a Deus por participar desse projeto e grata também a Deus por participar aqui com vocês, vendo já aqui as pessoas aguardando, com os comentários aqui no chat. Antes de falar aqui dos comentários, eu sempre gosto de dar aquele alô para você que de repente está aqui pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho para você receber um lembrete, um alerta de que teremos eventos aí. São muitas programações, eventos especiais que nós temos e transmitidos aqui pelo canal Adventistas Botafogo. e se você gosta aqui dos eventos que estão acontecendo, não se esqueça de dar aquela curtida, porque os vídeos ficam em evidência, é sempre bom ter esse retorno. E também compartilhar com seus amigos, com seus queridos, a coisa que você responde. Agora eu vou dar um alô aqui para o pastor Arthur. Tudo bem, pastor? Maravilha. Maravilha. Graças a Deus. Estamos reunidos novamente na presença de Deus e com a palavra do Senhor. Boa tarde para todos os amigos. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Antônio, que está nos bastidores aí. E que essa live, essa classe bíblica realmente seja muito produtiva para nós, que possamos aprender mais da vontade de Deus e conhecer mais da verdade de Deus que está exarada na palavra do Senhor. Então, que Deus nos abençoe, né? Verdade, pastor. Hoje o tema é polêmico, né? São alguns temas aí que geram muitas dúvidas. Muitas perguntas. Muitas perguntas, né? E eu acho que o nosso chat vai estar movimentado aqui, viu? Eu já aproveito para dar um alô para vocês que estão aqui aguardando. Sejam bem-vindos. Eu vou colocar aqui a Márcia. Tem sempre aqui com a gente, nossa fã de carteirinha. Tudo bem, Márcia? Boa tarde a todos. Feliz sábado para você também, Márcia. Para todos que estão aqui nos assistindo. A Adriana também, nossa aluna lá da classe bíblica presencial. Está aqui no virtual com a gente. Feliz sábado e boa tarde para você também, Adriana. A Luciene Miranda, da Bom Sábado aos Irmãos também. Temos aqui a nossa querida irmã Sandra Kubides, que está sempre aqui. Eu não vou me arriscar em ler. Desejo um feliz sábado e uma boa tarde a todos. Aqui no estúdio da classe bíblica. Isso aí. E parte da sociedade de jovens. A Givaneide está aqui. Boa tarde a todos. Feliz sábado, Givaneide. Antônio também. Está lá com a nossa princesa. Laurinha as princesas, né? Mas a Laurinha no colinho. Silene está aqui. Oi, Silene. Tudo bem? Boa tarde, irmãos. Que Deus abençoe esse estudo. Boa tarde, Silene. E Carla também. Feliz sábado, boa tarde. Tem alguns nomes aqui que não estou me lembrando muito, não. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? E se você já esteve aqui, eu não estou lembrando, peço desculpas, viu? São muitos nomes. A gente fica muito feliz aqui quando vê uns nomezinhos novos aqui, né, pastor? A Carla é uma jovem de Deus, viu? Foi batizada. Ah, você conhece, né? E agora está frequentando a igreja de Itaguaí. Mas não esquece da nossa igreja de Botafogo, porque é a igreja na qual, onde ela aceitou a verdade, conheceu a palavra de Deus. Por isso que a Carla, seja bem-vinda, viu, Carla? Nunca perca a nossa live, não. Viu, Carla? Isso aí. E Gilvando também está aqui. Um abraço para vocês. Obrigado por esse tema que é muito bom. Que bom, Gilvando, que você está aqui. Depois a gente ficou de dar uma respostinha para você, Gilvando. A gente vai dar essa resposta para você. Hoje o tema é polêmico. Para não confundir, né? A gente depois vai dar esse retorno para você sobre a sua dúvida quanto ao dízimo, tá bom? No sábado passado a gente daria a resposta, mas foi aquela programação triplamente especial, com três pastores, triplamente poderoso aqui, né? Que eu fiquei até nervosa com tanto pastor assim. Mas é isso. Então a gente vai dar essa resposta, tá bom, Gilvando? Um prazer com você aqui. Então é isso. O Paulo também, eu acho que eu já não dei alô ainda para o Paulo. A Áurea também está aqui. Meu carinho para todos. Nosso carinho para você também, Áurea, Paulo. E está aqui. Ela deu obrigada aqui, pastor, e saudades. Gostou da sua lembrança, pastor. E temos aqui um irmão aqui no chat que entrou bem cedinho. Não sei se você está nos assistindo, Carlos Silva. Carlos, a sua pergunta é muito pertinente. A gente fica feliz com a sua preocupação em querer uma resposta quanto a essa pergunta, quanto ao sábado. E ficamos muito felizes em você estar aqui com a gente hoje, viu? Eu quero te dizer o seguinte, como a gente está hoje tratando de um tema também muito polêmico quanto ao que a Bíblia fala a respeito da morte, né? Esse assunto também não é diferente. E também é um assunto polêmico e que não dá para ser respondido em poucas palavras, né? Existe todo um contexto aqui e que depois a gente pode responder com você com todo carinho, com toda atenção. Vamos deixar aqui o contato do pastor Arthur aqui no chat, para que você entre em contato com ele e ele vai esclarecer a sua pergunta, porque de repente haverão outras dúvidas, outras perguntas. E aí, para o assunto hoje não ser desviado, né? O tema, a gente vai deixar o contato aqui do pastor Arthur para você, tá bom? Vamos deixar aqui no chat e ele vai responder com todo prazer aí para você. E lembro também a você, Carlos, que daqui a quatro sábados, tá? Nossa classe bíblica acontece todos os sábados. Daqui a quatro sábados estaremos abordando o assunto especificamente sobre o sábado. Daqui a três sábados é sobre a lei de Deus, os dez mandamentos, onde um dos mandamentos é o sábado. E daqui a quatro sábados, especificamente quatro sábados, sobre o sábado. Um tema somente sobre o sábado, tá bom? Então, você também pode estar aqui participando aqui com a gente para também tirar suas dúvidas nesse período e fazer o contato com o pastor Arthur, tá bom? Então, dito isso, eu vou deixar aqui o contato para ele, pastor. Vamos fazer uma oração para iniciarmos nosso estudo? Sempre que nós começamos o estudo da palavra de Deus, devemos fazer a oração, rogando o Espírito Santo a sua sabedoria, para que nós possamos compreender a verdade, né? Lembre-se que sempre eu digo que a oração é muito importante para o estudo da verdade, da palavra de Deus, porque só o estudo. O inimigo também faz estudo da Bíblia, mas para torcer e para enganar. Então, mas ele não faz oração. Então, o cristão verdadeiro estuda a palavra de Deus e faz a oração, que conversa com Deus. O inimigo não tem... ele foge de Deus, né? Então, nós estamos chegando a Deus nesse momento. Portanto, nós vamos agora invocar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, nesse estudo tão importante, né? Que nos traz muita esperança. Para alguns, traz muita ansiedade, preocupação, né? A respeito da morte. Mas a Bíblia nos traz palavras, promessas maravilhosas sobre esse assunto. Então, vamos orar e rogar a Deus, a sua presença? Então, oremos. Ó Deus, grande é o Senhor, maravilhoso e poderoso é o Senhor. Na verdade, não existe outro Deus além de Ti. Não há ninguém igual a Ti, nem no céu, nem na terra e nem no nosso coração. Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade que Tu nos dás, mais uma vez, de ouvirmos a Tua santa e poderosa voz através da Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado por esse privilégio, Senhor. Que o Espírito Santo possa abrir o nosso coração, os nossos ouvidos, de tal maneira que recebamos, Senhor, as Tuas palavras com alegria e também com poder para praticá-la. Novado seja. Fica conosco nessa live, nessa classe bíblica, que seja realmente, para o Senhor, um estudo poderoso da Tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou abrir, então, aqui a nossa apresentação de hoje, para que todos nós possamos partilhar aqui dos textos bíblicos que o pastor vai explanar hoje. Então, pronto, estamos vendo. Vamos lá, então. O tema de hoje, o que Jesus ensinou sobre a morte, né? O que Jesus aí nos deixou para que nós possamos ter uma conclusão sobre o que de fato acontece com o ser humano com a morte. Jesus sentiu a dor da morte ao perder seu amigo Lázaro, a quem muito amava. E aí, esse relato nós encontramos em João 11, 35 a 36. Ele se viu diversas vezes diante da morte. Por seu poder e ordem, trouxe Lázaro de volta à vida. Também ressuscitou o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. Ele mesmo provou a morte, mas ressuscitou ao terceiro dia. Jesus tem todas as respostas a respeito desse tema intrigante. Aí, essa imagem aqui é para nós refletirmos, né? Muitas pessoas acreditam que a morte é o fim. Outras acreditam que o ser humano, ao morrer, sai uma alma do corpo dela, né? Agora, de acordo com a Bíblia, pastor, o que Jesus nos deixou aí de ensinamento, né? E o que ele comparou à morte de Lázaro? Ao que foi comparado à morte de Lázaro? Vamos falar um pouco sobre a morte. Mas por que a morte é tão importante? Porque existe vida. Na verdade, Deus não criou a morte. Deus não criou a pessoa para morrer. Deus criou para a vida, para nos dar a vida eterna. Mas o que aconteceu? Nós descobrimos, pela palavra do Senhor, que pela desobediência, veio a morte. Então, o ser humano perdeu a vida eterna, né? Então, há esperança para aqueles que morrem? Então, o que a Bíblia fala? Especialmente o que Jesus falou a respeito da morte. Será que a morte é um fim para toda a eternidade? O que acontece depois da morte? O que acontece com a pessoa que morreu depois da morte? Quando morreu, o que acontece depois disso? Então, essas perguntas que são relevantes, como até a Camila disse, inteligentes, a palavra de Deus realmente traz as respostas que nós precisamos ouvir. Então, tem um exemplo, um episódio muito importante na Bíblia que aconteceu, que foi, na verdade, todos os milagres de Deus são importantes. Mas houve um milagre que Cristo realizou ao seu amigo chamado Lázaro, que foi um milagre que realmente foi tão poderoso e que foi tão desastroso, porque, por causa desse milagre que Jesus realizou, os fariseus e os saduceus decidiram realmente matar a Jesus. Porque foi um milagre que teve tanta repercussão que os fariseus não suportaram isso. Porque, o que aconteceu? Que Cristo, o nosso Senhor, ressuscitou a Lázaro. Foi um milagre, assim, extraordinário, que os fariseus não puderam, assim, replicar esse milagre. Então, vamos ouvir o que diz a palavra de Deus. Diz assim, olha. Isto dizia, e depois lhes acrescentou. Isso está se referindo a Jesus, né? Dizendo para os seus discípulos. O que Jesus disse aos seus discípulos? O nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Olha, que interessante, né? O que Jesus, então, disse para Lázaro? O nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou lá para a sua casa, vou lá para a Betânia, para despertá-lo. E disseram, então, disseram depois os discípulos, né? Senhor, se dorme, estará salvo. Então, os discípulos ficaram felizes da vida, né? Então, está dormindo, né? Está descansando. Então, Jesus vai despertá-lo. Mas aí, Jesus completou a sua declaração. Diz assim, olha. Jesus, porém, falara com respeito o quê? A morte de Lázaro. Mas os discípulos, né? Eles supunham que tivessem falado do repouso do sono. O que que essa declaração, o que que Jesus quis dizer com isso? Jesus comparou a morte como um sono. Então, a morte é um sono. Por que que Jesus comparou a um sono? Porque sono é um estado que a pessoa está quando fica inconsciente. Quando a pessoa está dormindo, não sente nada, não pensa, não tem fome, não tem raiva, não tem ciúme, não tem inveja, né? Então, a morte, biblicamente, é comparada com um sono. E quando a gente dorme, né? O que acontece? Normalmente, a gente dorme sete, oito horas cada noite, né? Essa é a média, né? Então, o que acontece com o sono? É a mesma coisa que acontece com a ressurreição. Quando a pessoa dorme, ela fecha os olhos, tá certo? E depois de sete, oito horas que está dormindo, abre os olhos. Então, esse período, né? De sete, oito horas, passa para aquele dormioco, né? Que está dormindo, como se fosse um segundo. Então, a morte é a mesma coisa. Jesus compara que, quando a pessoa morre, fecha os olhos. E, por ocasião da ressurreição, esse morto abre os olhos. Jesus ressuscita. Verão só? Então, esse período entre a morte e a ressurreição, que será por ocasião da volta de Cristo, para aquele que morreu, é questão de segundos. Como diz a Bíblia, é não abrir e fechar olhos. Então, Jesus realmente, então, comparou o sono, a morte, como um estado inconsciente. É um estado, a morte, bíblicamente, é um estado inconsciente. Não sabe de nada. Então, nós vamos, nessa live, nós vamos ler algumas declarações da Bíblia que comprovam isso. Então, a pessoa está inconsciente. Não está cantando, não está passeando pelo espaço, não está... E a Bíblia fala que não está nem no paraíso, nem no inferno, nem no purgatório. Onde está, então? Então, nós vamos verificar bem claro isso. Porque quando Jesus Cristo foi para ver a Lázaro, ele já estava morto. Já estava morto há quatro dias. Então, ele foi para despertá-lo. Isso é, Jesus foi para ressuscitá-lo. Então, quando Jesus disse para Lázaro, defunto, cheirando mal, Lázaro vem para fora, vê no sol. Até aquele morto, Lázaro, cheirando mal, ouviu a voz de Jesus. Ele se despertou, foi ressuscitado. Olha, que palavras maravilhosas, que milagre maravilhoso que Jesus fez ao seu amigo. Então, nós temos muitos amigos que descansaram, estão descansando, como no meu caso, o meu pai, o meu querido pai, a minha querida mãe. Então, por ocasião da volta de Cristo, Jesus irá ressuscitar os seus amigos. Por isso que é importante sermos amigos de Jesus agora, nesse momento. Jesus é o nosso amigo, como Jesus foi amigo de Lázaro. Mas o mais importante é que Lázaro era amigo de Jesus. Por isso que essa mensagem da morte para o cristão não é o fim. Vocês se lembram de uma declaração, de um provérbio muito conhecido, que diz que a esperança é a última que morre? Para muitos, essa declaração, esse provérbio é correto, é certo. Mas para o cristão não é. O cristão, a esperança nunca morre, nem a morte morre. Porque quem tem Jesus, tem esperança no coração. Então, esse estudo é muito maravilhoso, que nos traz conforto, nos traz esperança, nos traz ânimo. Por isso que Jesus disse, Jesus, pensando sobre a morte, ele disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nessa morte natural, quando a gente perde um ente querido, a gente derrama lágrimas e tristeza de separação. mas não é o fim. Olha, que maravilha. A palavra de Deus tem várias promessas maravilhosas que fortalecem a nossa fé. Está certo? E aí, pastor? Dentro desse contexto, a gente tem uma filosofia muito disseminada hoje no mundo de que a alma é imortal. A gente separou aqui dois conteúdos, dois livros que nós podemos encontrar em qualquer biblioteca que fala, aqui é de Platão, que o título é A Alma do Homem é Imortal e Imperecível. E aqui, falando brevemente, esse é uma filosofia, não é teologia, de que a alma ela sai do corpo, de que a gente conhece também pelo nome dualismo platônico, e de o nosso corpo ele abriga a alma e na nossa morte a alma é liberta. E aqui, essa é uma filosofia grega e que foi disseminada no mundo de hoje e o catecismo romano a gente encontra também essa confirmação de que Platão também havia dito aqui, de que a alma é imortal. Na página 105 do catecismo nós encontramos esta afirmação, a igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus, não é produzida pelos pais, é e é imortal. Ela não perece quando dá separação do corpo na morte e se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. Então, o catecismo romano aqui da igreja católica, ele confirma uma filosofia platônica aqui, de que a alma é imortal e que ela abriga ali o corpo, o corpo abriga a alma ali, aprisiona a alma e que depois ela novamente se unirá ao corpo. Agora, para a gente poder entender de fato e não deixar dúvidas aqui, porque esse foi um tema aí disseminado muito no mundo cristão, de que a alma é imortal, de que sai realmente uma alma do nosso corpo. Então, pastor, por favor, nos esclareça para a gente, as almas são de fato imortais? Olha, essa pergunta muitos aceitam, fazem, porque aceitam, creem que a alma é imortal. Quando a pessoa morre, essa doutrina ensina que quando a pessoa morre, sai do seu corpo uma entidade, uma entidade imortal. então, esse ensino que é platônico, isso é um ensino grego, isso significa que é um ensino pagão, que a igreja adotou, absorveu essa doutrina platônica grega, que não é doutrina bíblica. Então, a doutrina bíblica fala bem claro que a alma é mortal. Isto é, nós vamos explicar qual o significado da palavra alma. Então, a pessoa quando morre, ela sai do seu corpo uma entidade imortal? Será que é isso? O que a Bíblia fala? Então, nós vamos verificar, estudar na Bíblia, alguns versículos, algumas declarações, começando com Ezequiel, capítulo 18, verso 4, tem uma declaração muito assim, esclarecedora, diz assim, olha, muito importante, diz, Deus, Deus fala, eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Veram só? Então, a alma que peca, essa vai morrer. Então, segundo essa declaração de Deus, a alma não é imortal. Veram só? Interessante que a Bíblia explica bem o que é a alma, o que significa a alma, porque hoje, muitos cristãos entendem que a alma não é o corpo, não é a pessoa, como disse, é uma entidade independente do corpo que sai quando a pessoa morre. né? Então, essa alma que sai do corpo é algo imortal. Mas, a Bíblia não ensina assim. O que a Bíblia fala? Fala bem claro aqui nesse verso, e muitos outros versos também, dizendo que a alma que pecar, inclusive, na língua original, pode ser traduzida, é traduzida como pessoa. A alma, na Bíblia, tem como sinônimo a palavra pessoa. Então, verão só, vamos reler esse verso, em vez de ler a palavra alma, vamos ler a palavra pessoa. Verão só, vamos reler esse versinho, diz assim, Deus dizendo, é assim que diz o original da Bíblia, viu? Diz assim, eis que todas as pessoas são minhas, como a pessoa do pai também, a pessoa do filho é minha, a pessoa que pecar, essa morrerá. Deu para entender bem? Então, a alma, na Bíblia, não é uma entidade separada da pessoa, a alma realmente é a pessoa, a pessoa. Por isso que diz no capítulo, no verso 20, também confirmando no verso 4, diz assim, olha, a alma que pecar, essa morrerá. Vamos reler novamente? Como devemos ler? A pessoa que pecar, essa morrerá. Você concorda com isso? Porque diz da Bíblia que a pessoa, o salário do pecado é a morte? Então, a pessoa que peca, o que vai receber? É a morte. Então, vejam como fica claro, fica bem, para entender bem, a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai. Veram só, no verso 4, fala a alma do filho, nem o pai, a iniquidade do filho. a justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre ele, sobre este. Então, biblicamente, se explica que a alma que pecar, isso é, a pessoa que desobedece, que torna-se inimiga de Deus, que não obedece a Deus, realmente, essa vai morrer. Aqui está falando da morte eterna, está bem? porque muitos, hoje, os cristãos ensinam que quando a pessoa morre, até a Camila estava falando que quando a pessoa morre e essa pessoa foi muito boazinha aqui na Terra, então, a sua alma sai do corpo e vai direto para o paraíso. E, agora, quando uma pessoa morre que não foi tão boazinha assim, não foi muito boazinha, ela não vai diretamente para o paraíso, mas vai para o purgatório, que esse ensino que não é bíblico fala que é um lugar onde essa alma se purifica, isso é purga, é purificação, depois dessa purgação, dessa purificação, então, essa alma sai do purgatório e vai para o paraíso. E essa doutrina também ensina que quando uma pessoa morre e morreu muito, era uma pessoa muito má, perversa, ruim demais, então, quando ela morre, vai diretamente para o inferno. mas será que a Bíblia fala dessa maneira? Não, então, nós vamos continuar estudando esse assunto que vai trazer para você muito alento, muito conforto e muita esperança, né? Por isso que quando as pessoas não têm essa compreensão com a estar na Bíblia, quando um ente querido morre, fica em desespero, fica algo assim, desesperador, né? Fica angustiada, chora, chora, para nós que somos cristãos, que cremos na palavra de Deus, nós temos um entendimento muito claro, muito definido com respeito à morte, né? Então, nós vamos continuar o nosso estudo lendo mais alguns versículos. Ainda nós temos? Pastor, mais esses dois versículos aqui. Muito bom. Então, foi em 1 Timóteo, capítulo 6 e o versículo 16, nós encontramos uma declaração muito importante, anota até no seu papel, viu? E se você não tiver um papel agora, isso vai ser colocado no nosso YouTube da igreja, tá bem? Para você relembrar desses versos que estamos estudando nessa live. Diz assim, em 1 Timóteo 6, 16, o único que possui imortalidade, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível. Quem é? É Deus, não é? Deus. A quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Então, a imortalidade não é inerente para todo ser humano, não é? A imortalidade não é para todos os seres humanos. Para quem é a imortalidade? Então, vejam só, Deus nos criou para a vida eterna, mas por causa da desobediência, o ser humano recebeu o quê? A morte, não é? Dá para colocar o versinho novamente? Acho que saiu, não é? Isso. Aí, muito bem. Então, Deus é o único ser no universo, o ser divino que é imortal. E agora? E quando que vamos receber essa imortalidade? A imortalidade. Nós vamos ler alguns versos também, mas antes, eu gostaria de ler também o que Jesus declarou em João capítulo três e o verso dezesseis. Vejam só como aqui Jesus mostra que nós não somos imortais por nascença. O que que Jesus disse? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele o que nele crê não pereça mas tem o que? A vida eterna. Então, a vida eterna é conseguida quando uma pessoa crê em Jesus, crê no filho de Deus, aceita a Cristo. Então, quando uma pessoa aceita a Cristo, ela recebe a vida eterna. Na Bíblia, a vida eterna não é algo que todo mundo recebe. A vida eterna é um dom de Deus. A vida eterna é um presente de Deus. É um presente para todos aqueles que creem nele. Veram só? Que coisa maravilhosa. Por isso que é importante nós cremos em Cristo Jesus. Porque aquele que crê, diz a Bíblia, tem a vida eterna. Aquele que tem o filho, diz lá em 1 João, tem a vida. Então, por isso que precisamos receber Cristo no coração. E aquele que tem Cristo no coração, que tem fé em Cristo, pode ter a certeza que terá a vida eterna. Que Jesus irá conceder a vida eterna. É um presente de Deus. E agora, pastor, ainda o senhor já deu uma uma explicação, né, de que Deus somente é imortal, né? Agora, quando é que os salvos receberão esse dom da imortalidade? Quando é que nós receberemos essa vida eterna? Então, veram só? Essa pergunta que a Camila fez é muito importante, porque a maioria acredita que a imortalidade, a pessoa recebe logo após a morte. Não é isso mesmo? A maioria dos cristãos ensinam, acreditam lá no Deus ou Platão, né? Mas o que diz a Bíblia? Para nós, né, que desejamos conhecer toda a verdade, precisamos conhecer toda a verdade, o que que a Bíblia fala a respeito disso? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, nos versos 51 até os 54, encontramos uma declaração muito maravilhosa. Diz assim, olha que coisa maravilhosa, quando esses versos respondem a pergunta que a Camila fez, quando iremos receber esse dom? Quando iremos receber esse presente de Deus à vida eterna? Quando? Então, eu vou ler, diz assim, eis que vos digo um mistério, na verdade, né, a morte é um mistério para nós hoje, não é um mistério? Então, agora, dois pontos, diz assim, nem todos dormiremos, na palavra bíblica significa nem todos morreremos, né? Porque muitos estarão vivos por ocasião do grande acontecimento da volta de Cristo. Então, eu vou reler aqui, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, quando? num momento, num momento, num abrir e fechar de olhos, quando? Ao ressoar da última trombeta, e próprio Jesus falou, lá em Mateus, que a última trombeta, né, irá soar, diz aqui, ressoar a última trombeta por ocasião da segunda vinda de Cristo, no retorno de Cristo. Então, a última trombeta irá soar. então, aqueles que morrerem em Cristo, serão transformados, aqueles, não abrir e fechar de olhos, irão ser ressuscitados por ocasião, quando? Por ocasião da segunda vinda de Jesus. Então, esse pensamento, declaração, continua dizendo, a trombeta soará através dos anjos, né, os anjos tocarão, milhões e milhões de anjos tocarão as trombetas. E diz mais, nesse momento, os mortos ressuscitarão. De que maneira? Incorruptíveis. Incorruptíveis significa perfeitos, como Adão e Eva foram criados, perfeitos, né? Então, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. E nós, que estamos vivos, estivermos vivos pela graça de Deus quando Cristo voltar, e todos nós seremos o quê? transformados, né? De que maneira? Porque é necessário que esse corpo corruptível, isso é, esse corpo doentio, né, esse corpo, assim, alguns com câncer, outros com covid, outros com paralisia, outros com problemas mentais, outros com problemas diversos, né, tanta corrupção que há nesse mundo, tantas doenças, o que vai acontecer? Ser revista da incorruptibilidade, que coisa maravilhosa, que promessa maravilhosa, né? E diz mais ainda, e que o corpo mortal, olha, esse, o nosso corpo agora é o corpo mortal, mas por ocasião da última trombeta, por ocasião da vó de Cristo, o que vai acontecer? Vai ser revistir da imortalidade. olha, que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa, por isso que na Bíblia fala sobre a vó de Cristo, é o evento mais importante da Bíblia, é o assunto preponderante da palavra de Deus, porque por ocasião da vó de Cristo, irá acontecer essa maravilha, esse milagre, e continua a declaração, e quando esse corpo, olha, e quando esse corpo corruptível, doentio, né? Se revistir de incorruptibilidade, e que é o que é mortal, se revistir da imortalidade, então, se cumprirá a palavra que está escrita na Bíblia, no Velho Testamento, né? Que vai se cumprir por ocasião da vó de Cristo. Qual é essa promessa? Tragada foi a morte pela vitória. Então, por ocasião da vinda de Cristo, a morte já não existirá mais, né? Então, por isso que essa é a nossa bendita esperança. A Bíblia mesmo fala que a vinda de Cristo é a nossa bendita esperança. Vocês se lembram da nossa live do sábado passado, da volta de Jesus? Que coisa maravilhosa, né? E eu fiquei muito emocionado. Sempre eu leio na Bíblia, todos os dias, prego sobre isso, mas sempre quando eu falo sobre a vó de Cristo, e eu fico emocionado, eu fico assim, eletrizado, desejando mais e mais que eu esteja preparado para receber Jesus, né? Então, tragada foi a morte pela vitória, né? Por Jesus Cristo, porque Jesus é a vitória e a morte será extinta por toda a eternidade e a morte já não existirá. E diz o outro... E diz em Apocalipse, capítulo 22, verso 12, para colaborar o verso que... A declaração que nós tivemos agora, de 1 Coríntios, diz o Apocalipse, é o último livro da Bíblia, e o último capítulo. Olha, olha que declaração maravilhosa. É uma promessa de Jesus. É uma promessa aqui, está textual de Jesus. E essas palavras que nós vamos ler agora, Jesus repetiu três vezes nesse capítulo. Três vezes Jesus repetiu para nós não esquecermos, para relembrarmos. O que Jesus falou, então? Eis que venho sem demora. Graças a Deus, né? e comigo, Jesus disse, está o quê? O galardão, a recompensa. E então Jesus conclui nessa promessa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, o que Jesus quis dizer aqui? Que quando ele vier, e não vai demorar, segundo a sua palavra, então, por ocasião da segunda vinda de Cristo, ele dará o galardão, a recompensa. A recompensa dá-se-á por ocasião quando? Quando a pessoa morre? Não. Segundo a Bíblia, segundo Jesus, a recompensa será dada somente por ocasião da volta de Jesus. E ainda esse acontecimento não aconteceu. Está para acontecer. Segundo as profecias, segundo os sinais, Jesus está próximo a voltar. Então, se alguém disser, né? que a pessoa recebe a recompensa logo após a morte, vai para o paraíso, ou vai para o purgatório, ou vai para o inferno, não é uma verdade bíblica. Não é um ensino bíblico. É um ensino humano. A Bíblia fala que é a tradição humana. Porque a Bíblia foi bem clara. O próprio Jesus falou que o galardão, a recompensa da vida eterna, será retribuída por ocasião da sua vida. Não sei, não foi bem claro, não está sendo bem claro a essa declaração de Jesus? É muito importante para nós relembrarmos disso. Por isso que devemos estar sempre preparados para a volta de Cristo. Outra coisa que eu gostaria de dizer, viu, Camila, que eu me lembrei agora, é muito importante, porque, olha, vejam só, quando a pessoa morre, o destino da pessoa está selado. A pessoa toma a decisão ou para o lado da verdade, ou para o lado da mentira, ou para o lado da vida, ou para o lado da morte, é por ocasião que, enquanto a pessoa estiver viva, então, enquanto estivermos vivos, nós temos a capacidade de tomar a escolha. o nosso destino, quem define, não é Deus, não. O destino, quem define, quem escolhe, somos nós, é você e eu, enquanto estivermos vivos. Porque, quando a pessoa morre, o seu destino está selado. Não pode, depois da morte, escolher, não, eu quero ir para o céu, estou no inferno, vou para o céu. Não tem escolha, a escolha é agora. Por isso que diz várias vezes na Bíblia, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por que hoje? Porque amanhã eu posso estar morto. Amanhã, pode ser que, é, algo acontece na minha vida, que eu não tenho mais condições de tomar decisão, eu fico inconsciente, eu tenho um AVC, e agora? Por isso que Jesus fala, várias vezes, a palavra de Deus, hoje, se ouvires a minha voz, enquanto nós estivermos vivos, vivos, porque aí, eu posso tomar a minha decisão para o lado da verdade, né? Então, isso é uma declaração muito importante para nós. Então, pastor, para a gente compreender, em, de fato, a vida após a morte, então, o senhor nos explicou, que a gente tem a possibilidade, após a morte, ali o destino foi traçado, já não temos mais a chance, ali já está definido, e nós recebemos, e nós recebemos, o dom da imortalidade, no momento da volta de Jesus, mas nesse período, Enquanto estamos mortos, né? Enquanto está, está no estado de morte, né? O ser humano, como é que a Bíblia define, o estado dessas pessoas? Como é que, o que acontece, enquanto essas pessoas estão mortas? Essa pergunta, Camila, é muito pertinente para nós, para entendermos bem, o que acontece, entre a morte de uma pessoa, até a vinda de Cristo? Esse intervalo, o que, o que ocorre nesse intervalo? O que que a Bíblia ensina? Eu já falo algumas, algumas palavras, nessa live, mas agora nós vamos verificar, na palavra de Deus, nós vamos ler apenas dois versinhos, duas declarações bíblicas, mas existem dezenas e dezenas de declarações semelhantes a essas que nós vamos ler agora, tá bem? Então vamos confirmar, para ver, que dá qualquer dúvida com respeito ao estado que a pessoa está na morte, tá bem? Vamos começar lendo o Salmo, capítulo 6, verso 5. Diz assim, olha, está bem claro na Bíblia, está na Bíblia, porque alguns, uma vez eu li para uma pessoa que não cria muito na Bíblia, eu li esse versinho, então ele falou, ah, eu não acredito nisso não, isso aí não, eu acredito na Bíblia, mas não toda a Bíblia, mas eu falei, você não mesmo falou que a Bíblia é a verdade? Então aí, realmente, ele desistiu de estudar a Bíblia, olha, deixou de estudar a palavra de Deus. O que diz lá, em Salmo 6, verso 5? Pois na morte, agora até a Camila, o Antônio colocaram na cor amarela, diz assim, não há recordação de ti, vou repetir, vou voltar a essa declaração, pois na morte, não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Então, nessa declaração, no capítulo, diz que no sepulcro, na sepultura, a pessoa que está, o ser que está morto, não irá louvar a Deus, então, não existe esse louvor quando a pessoa morre, vai para o céu para louvar a Deus, com a harpa, cantando, logo após a alma, vai louvar a Deus, diz bem claro que no sepulcro, quando a pessoa, quando morre, não vai para o sepulcro, não vai para a sepultura, não vai para o cemitério, vai, então, vai dar louvor? Não dará louvor, a Bíblia é bem clara nisso, o morto não dará louvor a Deus, não louva a Deus, por quê? Então, agora tem outra, outra declaração bíblica, muito importante, que diz, Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, olha, que declaração importante, diz assim, porque os vivos sabem, olha, a gente sabe, você sabe também, que hão de morrer, não sabemos que vamos morrer, ninguém quer morrer, mas nós sabemos que vamos morrer, se Jesus não voltar antes, todos nós vamos morrer, inclusive eu, que eu estou, tenho mais idade que vocês, mais do que a Camila, mais do que a Cônio, então, a minha probabilidade de morrer mais cedo, é minha, tá certo? então, vou ler novamente, né? Porque os vivos sabem que é onde morrer, é verdade, mas, olha, mas os mortos, não sabem, coisa nenhuma, olha, vou repetir, os mortos, não sabem, coisa nenhuma, não é o Arthur que está dizendo agora, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é Deus que está falando, os mortos, não sabem, coisa nenhuma, isso é, os mortos estão no estado de inconsciência, inconsciência, então, o morto, quando a pessoa morre, não está em estado de consciência, que está lá no paraíso, está lá no purgatório, sofrendo, gritando, ou está lá no paraíso, louvando a Deus, e diz mais, continua dizendo, nem tampouco, terão eles recompensa, na morte, não tem recompensa, não existe paraíso, nem purgatório, nem inferno, por quê? O que diz a Bíblia? Porque a sua memória, jaz onde? No esquecimento, e eu repito, então, a morte, é um estado de esquecimento, assim como a pessoa está dormindo, está, no estado de inconsciência, o morto também está na sepultura, não sabendo de nada, assim como a pessoa que está dormindo, só será despertada, quando Jesus voltar, está bem? Deu para entender bem esse versinho? É uma declaração muito importante, que muitos passam por alta, essa declaração, e acreditam mais em Platão, mais em Aristóteles, do que acreditam na palavra de Deus, a palavra de Deus está bem clara aqui, eu não tenho nenhuma dúvida com respeito a esse assunto, eu creio que você ouvir essas palavras agora, você não terá nenhuma dúvida, não é verdade? porque realmente, então, para nós, temos essa esperança, a esperança da ressurreição, então, vendo só, por que que, se a pessoa morre, e já vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, eu faço a pergunta, por que a ressurreição, então? por que que precisa de ressuscitar, se já está no céu, ou se já está no inferno, não é? Então, veram só, esse ensino, essa doutrina, que não é bíblica, que fala, que vai receber a recompensa logo após a morte, não tem necessidade da ressurreição, e a Bíblia fala muitas vezes, fala dezenas e de vezes, da ressurreição, a ressurreição, é a base da nossa doutrina, até Paulo falou, se nós não acreditarmos, não cremos na ressurreição, a nossa fé é vã, é nula, então, por isso que, a ressurreição é importante, porque é na ressurreição, que receberemos, a vida eterna, é na ressurreição, não por ocasião, da morte. Pastor, antes de nós seguirmos, tem uma pergunta, aqui da Odete, a Odete faz, está com eco, o senhor está conseguindo me ouvir bem? Agora parou. Não se preocupe, estou lhe ouvindo. Deu um ecozinho aí, mas agora ficou bom. Então, a Odete fez uma pergunta, antes de a gente seguir, o senhor pode novamente explicar para ela, o senhor falou rapidamente, conclui aqui para ela, o que é, de fato, incorruptibilidade, para ela entender melhor? Ela quer saber o significado dessa palavra. Quando fala que nós receberemos a incorruptibilidade, significa, nós herdaremos, o nosso corpo herdará, nós herdaremos um corpo sem nenhum defeito, sem nenhuma doença, sem nenhuma deformidade, sem nada de que o pecado produz. O que o pecado produz? Produz vírus, produz tantas doenças, tantas enfermeiras que nós estamos sofrendo tanto hoje em dia. Então, incorruptível significa perfeição. Então, diz a Bíblia também, lá em 1 João, que nós, quando Cristo voltar, nós seremos perfeitos como Cristo é perfeito. Então, Cristo é incorruptível. Isto é, sem pecado. Então, só por ocasião da vinda de Cristo, por ocasião da ressurreição, que nós seremos transformados, nós iremos ressuscitar sem pecado. Porque hoje nós temos pecado. Mesmo sendo cristãos, nós estamos vivendo nesse mundo de pecado. Mas, quando Cristo voltar, nós seremos ressuscitados sem nenhum pecado. Nenhum resquício de pecado. Oi, pastor, estava mudo aqui. Isso inclui, inclusive, a transformação do corpo. E aí o senhor pode me corrigir se eu estiver errada. Seria como se fosse na estatura de Adão, com toda a perfeição, né? Adão e Eva, como eram lá no Éden, né? Não somente sem nenhum tipo de defeito ou propensão ao pecado, mas também com um corpo são, né? Jovem, né? Não teremos mais cabelos brancos, nem rugas, nem... Jovem ali, segundo a estatura de Adão e Eva. Seria isso? Isso mesmo. Correto, Camila. Porque quando nós seremos... Jesus nos ressuscitará, nós seremos transformados em corruptíveis. Isso é, no corpo, como tinha Adão e Eva quando foram criados. Como que eles foram criados? Perfeitos. Perfeitos. É o pecado que degradou. É o pecado que estragou tudo, né? É o pecado que estragou a criação de Deus. Mas logo haverá o paraíso, né? Aquele paraíso perdido, esse paraíso será restaurado. Então, realmente, essa é a declaração. Você tem razão, viu, Camila? Eu aproveito até para já emendar aqui, já que a gente está falando de Adão e Eva lá no Éden, para a gente compreender, né? De fato, como foi que Deus formou o ser humano, né? Isso nos ajuda na compreensão também, né? E nós não ficarmos enganados quanto a essa questão de que algo sai do nosso corpo, né? E que, como aí foi disseminado na filosofia grega, né? E também disseminado no cristianismo, né? Desse dualismo platônico, né? Onde que a alma é a briga, né? Está aprisionada ali pelo corpo. Então, vamos entender, né, pastor? A formação do ser humano. Então, veram só como a Bíblia é maravilhosa, né? Então, mostra, para nós entendermos, compreendermos bem a respeito da morte, precisamos compreender a respeito da vida. Como que Deus criou o ser humano, tá certo? Então, vamos verificar isso, vamos confirmar na Bíblia. Está no primeiro livro da Bíblia, que fala sobre a origem do planeta, né? Do ser vivo do nosso planeta, né? Diz assim, e a obra-prima de Deus, Deus criou todas as coisas boas, né? Tudo de bom, maravilhoso. Mas, como a obra-prima foi o ser humano. Diz assim a Bíblia, capítulo Gênesis 2, 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele assoprou nas narinas o quê? O fôlego de vida. E o homem, né? O ser humano, Adão, né? Passou a ser o quê? Alma vivente. Olha, tem três expressões aqui, muito importantes. Pó da terra, fôlego de vida e alma vivente. Como até a Camila colocou isso aí. São três expressões importantes aqui. Pó da terra, fôlego de vida e alma vivente. O que é o pó da terra? Então, Deus formou o ser humano com dois elementos. Quais foram os dois elementos? O pó da terra e o fôlego de vida, tá certo? O que é o pó da terra? Eu imagino, então, que Cristo, Deus, formou Adão num boneco de barro. Foi um boneco perfeito, viu? Um boneco assim, olha. É feito pelas mãos de Deus, né? O artista, Deus, né? Formou Adão perfeito. Ele era um boneco de barro. Mas faltava outro elemento para ele ter vida. Qual foi o outro elemento? O fôlego de vida. O fôlego de vida aqui, no original, na língua original da Bíblia, do ebreco, significa simplesmente a respiração. É o ar. Então, o ar. Deus colocou nas narinas, né? Não é pelas narinas, pelo nariz que nós respiramos. Então, Deus soprou o fôlego de vida. Por que o fôlego de vida? Porque só Deus tem vida. Deus provém de vida. Ele que cria vida. E ninguém pode criar vida. Nenhum cientista hoje, por mais ateu que seja, ele acredita realmente nessa lei. Que vida provém de vida. Então, a vida só provém de quem tem vida. Quem é? É Deus. Então, Deus soprou a respiração, o oxigênio, né? Nas narinas, nos pulmões de Adão. E o que aconteceu, então, com esses dois elementos juntos? O boneco de barro com o fôlego de vida, né? Que Deus soprou o ar, a respiração. Qual foi o resultado disso? O resultado foi alma vivente. Alma vivente. Você se lembra do nosso estudo, nos versos anteriores que lembram, o que é alma? Nós não vimos que significa, que é o sinônimo de pessoa. Então, o homem passou a ser, na tradução correta aqui, passou a ser pessoa vivente. Não uma pessoa morte, mas uma pessoa. Então, bem claro aqui na Bíblia, fala que quando esses dois elementos, o barro, né? O boneco de barro, né? E mais o fôlego de vida, o resultado é o quê? Essas duas propriedades se transformam, resultam como alma vivente. Então, para explicar bem, nós não temos uma alma. Diz bem claro aqui, até a Camila está colocando no cursor, esse verbo aqui, olha, passou a ser alma vivente. Então, bem claro aqui que a Bíblia diz que nós, quando Adão e Eva foram criados, eles não tiveram uma alma vivente, eles não tinham uma alma vivente, não receberam uma alma vivente. Eles se tornaram uma alma vivente, eles foram uma alma vivente. Então, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Isso é, nós somos uma pessoa. Deus vai entender bem o que a Bíblia está explicando aqui. Nós não temos uma alma, como muitos ensinam, né? Que tem uma alma, que é uma entidade independente do corpo, que quando morre, sai do corpo, ou vai para algum lugar do universo, ou vai para o paraíso, ou vai para um purgatório, vai para o inferno. Mas aqui diz que nós somos alma vivente, nós somos almas viventes. Isso é, na Bíblia, quando você lê a palavra alma, coloque a palavra pessoa. Aí você não vai ter, não terá dúvida nenhuma o que significa alma. Perfeito, pastor. E agora, depois de entender a formação do ser humano, né? O que que acontece na morte do ser humano? Então, boa pergunta, viu, Camila? Agora, sim, para entendermos a morte, agora já entendemos o que é a vida. Então, a morte é o inverso, é um processo inverso da vida, tá certo? Então, o que que diz a Bíblia agora a respeito da morte? Que é o inverso da vida. Nós já vimos em Gênesis 2, sobre a vida. Agora vamos, em Gênesis capítulo 3, vamos verificar o que é, o que significa a morte. Diz assim, olha, diz assim. No suor, Deus falando, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fosse formado, né? Não foi formado do barro, né? Do boneco de barro. Por quê? Porque tu és o pão e o pão tornarás. Em outras palavras, porque tu és, tu foste formado do barro, né? Da terra e a terra tornarás. Não é isso mesmo que acontece quando a pessoa morre, né, sepultada? E depois de algum tempo, esse corpo, né, entra em decomposição, e se torna depois de algum tempo, alguns meses, alguns anos, aquele corpo se transforma, fica, se torna um dom adubo. Isso é, se torna uma terra muito fértil. Aí se torna a terra. Verão só, não tá bem claro aqui? E diz mais ainda, em Salmo, capítulo 146, verso 4, diz o seguinte. Está falando sobre a morte, tá bem? Saíles, isso é, dos mortos, o espírito. Que espírito é esse? Sai a respiração. E eles tornam ao pó. Isso é, tornam a terra. Novamente. Nesse mesmo dia, que dia? Dia da morte? Da morte. Perecem todos os seus desígnios. Desígnio significa todos os seus desejos, todos os seus planos. Então, na morte, acaba todos os planos, os projetos, né? De ficar rico, de comprar isso, comprar aquilo. Olha, isso tudo acontece durante a vida. Mas na morte, perece tudo isso. Acaba tudo isso. A morte é o fim de todos os exígnios maus, né? De todos os exígnios malignos. E para completar essa, com respeito à morte, diz em Cresiastes, capítulo 12, verso 7. Anote bem esse versinho. Diz assim. E o pó volte à terra como era ou era. E o espírito... Isso é, o que é o espírito aqui? É o fôlego de vida. Aquele fôlego de vida, aquela respiração. Volte a Deus. Quem deu a respiração? Quem soprou nas harinas de Adão lá? Não foi Deus? Então, essa respiração volte a Deus, né? O ar que o deu. Então, veram só. Esses dois elementos ficaram separados. O pó da terra volte à terra, né? O boneco, né? Volte à terra. E a respiração volte a Deus. O espírito volte a Deus. O fôlego de vida. Então, o que aconteceu? Desligou. Assim como eu estou aqui com várias luzes, né? A Camila também. Então, várias luzes pra vocês nos verem. E falando nisso, um pouquinho. Eu estou num ambiente diferente aqui. Vocês estão notando? Eu estou num ambiente bonito. E eu estou mais bonito agora, né? Porque eu estou mais claro, mais visível. Porque eu estou na casa do meu filho. O meu filho caçula, que casou. Eu estou... Eu estou... A festa do meu filho começou na quinta-feira. E continuou até hoje. Olha, veja só. A festa. Parabéns. E eu estou à distância de vocês a mil quilômetros. Estou numa cidade bonita, pequena. Itamarandiba. Então, a mil quilômetros de distância. Mas, vejam só. Eu estou falando melhor pra vocês. Vocês estão me olhando melhor. Porque eu estou no escritório do meu filho aqui. Está bem? Então, obrigado, meu filho. Que preparou tudo isso, né? Então... E eu estou tendo o privilégio de a mil quilômetros falar isso pra você passar essa live com vocês, né? Então, voltando ao assunto. Está bem? Então, o que acontece? Vamos fazer uma representação, uma ilustração. A luz. A luz precisa de dois elementos. Quais são os dois elementos que a luz precisa existir? Quais são os dois elementos? Eu estou com várias lâmpadas aqui, né? Hein, Camila? Quais são os dois elementos... A lâmpada... Você dá lâmpada e energia elétrica, né? Muito bem. Porque a lâmpada, né? E a energia elétrica. E sem... Por exemplo, aqui tem as lâmpadas. Mas se não tivesse a energia elétrica, a lâmpada não iria iluminar, não. Então, são dois elementos. A lâmpada é como... Vamos comparar como o corpo, né? Como o boneco de barro. E a energia elétrica. O que é a energia elétrica? Eu estou vendo a energia elétrica aqui? Não estou vendo. Estou vendo o resultado da energia elétrica com a lâmpada, que produz a luz. Então, quando a energia elétrica é cortada, quando o interruptor apaga, desliga, o que acontece com a luz? Desaparece. Para onde vai a luz? Para onde vai a luz? Lugar nenhum. Assim também. Quando a pessoa morre, né? A lâmpada, são dois elementos, né? O fôlego de vida com o barro, né? Com a terra, quando se desliga o interruptor, Deus desliga o interruptor, o que acontece com a luz? Vai para onde? Para onde vai a luz? Quando é apagada? Vai para fora? Vai para a rua? Simplesmente deixa de desistir. Simplesmente deixa de desistir. Assim também. Quando a pessoa morre, simplesmente deixa de desistir. até quando vier a ressurreição, a vinda de Cristo, que Cristo vai ligar novamente o interruptor. E ligando o interruptor, né? Com a mão divina. E o que vai acontecer, então? A luz. A luz. Então, será a luz eterna, porque nunca mais se apagará. Temos esse último... Ah, tem outro versinho aqui. E esse verso é muito importante, porque tem muitos que têm dúvidas sobre esse assunto. Com respeito... E aqueles que morrem? A pessoa que morre. Muitos acreditam que quando a pessoa morre, essa pessoa pode falar, muitos podem ver essa pessoa morta, depois da morte. Então, muitos consultam os mortos. Então, dizem que essas pessoas veem os mortos. Conversam com os mortos. Vocês já viram. Tem muitas pessoas que creem nessa doutrina. Será que essa doutrina é bíblica? Será que essa é a doutrina que está na Bíblia? O que diz a Bíblia? Olha, veram só? Isaías, capítulo 8, verso 19, diz assim, olha, o próprio Deus que está fazendo essa pergunta, é Deus que Isaías registrou, o profeta Isaías. Diz assim, Então, Deus faz outra pergunta. A favor dos vivos se consultarão os mortos? De maneira nenhuma, diz a Bíblia. E Deus condena. Deus não é a favor das pessoas que consultam os mortos, para conversar com os mortos, para ver os mortos. De maneira nenhuma. A Bíblia não ensina essa doutrina. É a tradição humana. Então, mas alguém me perguntou, mas pastor, e essa pessoa que eu vi, essa pessoa que vi, e eu vi, essa pessoa que morreu, eu vi, eu conversei. Olha, sabem o que acontece? Diz a Bíblia que o inimigo, Satanás, e os anjos maus, eles se disfarçam em anjos de luz. Então, essa pessoa que está vendo, outra pessoa, consultando essa pessoa, vendo, conversando, ouvindo a voz, não é aquela pessoa que morreu. Diz na Bíblia que é o anjo mal disfarçado daquela pessoa que morreu. É disfarçado. Então, tem um verso muito claro, que até na nossa live não está, mas você pode anotar aí, que eu estou aqui com a Bíblia, e está em 2 Coríntios, capítulo 12, fala o seguinte, vejam só, o que que diz a Bíblia a respeito disso? Há pouca... nós vamos verificar aqui, 2 Coríntios, capítulo 12, verso, diz assim, olha, diz assim, a favor dos vivos se consultarão os mortos, porque até os anjos se transformarão em anjos de luz, os profetas, os profetas falsos se transformarão em anjos de luz. Então, o próprio Satanás, ele não se disfarçou numa serpente para enganar a Eva? Então, o diabo usa a mesma sagacidade, a mesma estratégia, se transformando naquele morto, disfarçando naquele morto para enganar muitos, porque diz a Bíblia claramente que quando a pessoa morre não tem consciência nenhuma e a Bíblia condena os necromantes. Quem são os necromantes quando a Bíblia fala aqui? Necromantes. São aqueles que consultam os mortos, aqueles que falam com os mortos. Então, não é bíblico fazer isso, viu? Devemos fugir disso, porque não é Deus que está falando, não é o nosso ente querido que morreu que estamos conversando, não é. É o diabo disfarçado daquele querido que morreu, porque nós iremos ver o querido que morreu por ocasião da ressurreição, quando Cristo voltar. Verdade, pastor. A Maria, ela diz aqui, ela faz uma pergunta, pastor Arthur, quando Jesus voltar, ressuscitará os mortos em espírito ou corpos carnais? Uma pergunta muito interessante, que fala que nós iremos ressuscitar como o corpo de Cristo. Diz bem claro, na Bíblia, que nós iremos ressuscitar como o corpo de Cristo. Como que Cristo foi ressuscitado? Nós vimos, lá, depois que Cristo ressuscitou, até Tomé não acreditava que Cristo era um corpo, né? eu achava que era só um espírito, até Jesus falou, pegue nas minhas mãos aqui, pra você ver que eu sou carne, eu tenho, olha, eu tenho, eu tenho mãos, eu tenho o corpo, até quando Tomé abraçou, pegou Jesus, assim, né? Falou, ó Deus, meu, meu senhor, né? Então, nós iremos ser ressuscitados segundo o corpo de Jesus, isso é corpo incorruptível. Então, e Cristo foi para o céu, diz na Bíblia, que Cristo, quando foi para o céu, depois de 40 dias da ressurreição, ele foi com o corpo humano, foi com o corpo, porque até os discípulos viram Jesus subindo, né? De carne e osso. De carne, isto mesmo, de carne e osso. Então, os vivos, né? Ressuscitados, os mortos ressuscitados serão de carne e osso, não somente de espírito, não, não é só alma, porque a alma, na Bíblia, é a pessoa de carne e osso. Perfeito, eu achei que passou. Agora, fechando aqui, está dando de novo, mas eu acho que o corpo vai parar. Vai parar. Vamos ver se vai dar de novo, não sei se está atrapalhando para quem está ouvindo. Deu um ecozinho aqui. Mas, então, aí tem essa imagem aqui, né, para ilustrar um pouco, então, está perfeita a sua explicação, né? Como a gente compreendeu aí, né, na sua fala, que, né, inclusive fez aí a comparação com a lâmpada, né, e a energia elétrica aí que formam a luz. Então, o ser humano, muito claramente, a Bíblia nos apresenta a formação, né, o pó, um elemento, né, o pó da terra ligado ao fôlego de vida, e aí o homem se tornou, né, passou a ser uma alma vivente ou uma pessoa, né, e ter vida, que não passou a ter, né, essa alma. E, no momento da ressurreição, seremos ali ressuscitados de carne e osso, né, com fôlego de vida e perfeitos, né, incorruptíveis. Agora, pastor, vamos encerrar aqui o nosso estudo, eu vou ler, e o senhor, por favor, traga suas considerações aqui, para que nós possamos fechar o raciocínio. Se por ocasião da morte, uma alma ou um espírito consciente, vamos refletir até um pouco aí da pergunta da nossa amiga, né, então, se por ocasião da morte, uma alma ou um espírito consciente deixasse imediatamente o corpo, indo para o céu, para o inferno, ou mesmo se reencarnado, que seria, é, que seria, então, dos que morreram e já ressuscitaram? teriam qualquer coisa a nos contar? Na Bíblia, há vários casos de pessoas que ressuscitaram. O filho da viúva, Sarepta, em 1ª reis, 17, o filho da Sunamita, em 2ª reis, 4, o filho da viúva, de Naim, em Lucas, 7, 11, a filha de Jairo, em Lucas, Cás 8, 41, o próprio Lázaro, João 11, 1, Tábita, ou Dorcas, em Atos 9, 36, e Êutico, em Atos 29. Então, pastor, e aí, será que eles teriam alguma coisa para nos contar, já que a gente aqui aprendeu, de que a morte acabou, jaz no esquecimento? Então, a Bíblia poderia ter relatado se acontecesse alguma coisa, e houve algum relato dessas pessoas que ressuscitaram nesse período da morte aí? É uma pergunta capriciosa, é o seguinte, não sei se vocês foram curiosos como eu estou vendo aqui, e que na Bíblia registra sete pessoas que foram ressuscitadas, três no Velho Testamento, não, duas no Velho Testamento e o restante no Novo Testamento, e que Jesus ressuscitou, até a Camila mencionou no início, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e o próprio Lázaro. E no livro de Atos, encontramos um ressuscitado através de Paulo, outro através de Pedro, Tabita, e, que pode ser traduzido como Dorcas, e eu digo, essas sete pessoas. Vamos pegar o exemplo de Lázaro, que tem mais comentários na Bíblia, e se Lázaro, vendo só, nessa doutrina platônica, daquela doutrina que a pessoa morre, já vai para o céu, ou vai para o inferno, pela essa doutrina, Lázaro foi para onde? Porque ele não foi um discípulo de Jesus, amado de Jesus, logicamente, ele não foi para o inferno, ele foi diretamente para o céu, não foi? Lógico. Então, mas quando Jesus o ressuscitou, veram só, depois de quatro dias, então, depois de quatro dias, então, depois de quatro dias morto, lá já estava quatro dias lá no céu. Então, quando Jesus apareceu, ficou diante do, do túmulo, o que Jesus deveria ter dito? Qual, qual foi, qual seria a sua ordem? Lázaro, desce lá do céu, sai lá do céu, e venha para cá. Mas, Jesus não falou isso, falou, Lázaro, sai para fora, apontando para onde? Para onde? Opa, travou aqui o pastor, daqui a pouco deve voltar, vamos ver aí, se vai voltar. aguardar um minutinho. Aqui, para mim, travou. Vocês que estão assistindo, travou aí o pastor, para vocês também. Alô? Voltou, para mim, voltou agora. Ô, pronto, que maravilha, porque já estamos terminando, viu? Já estamos terminando. Então, o que Jesus falou, então, Lázaro, vem para fora. Então, Lázaro saiu de onde? Saiu lá do céu? Não. Não. Simplesmente, ele saiu do túmulo. Ele apareceu, até enfaixado, né? Até amarrado ainda. Tá certo? E tem cheiro, né? É, é verdade. interessante que Lázaro saiu, e se ele tivesse ter passado os quatro dias no céu, ele teria contado para as suas irmãs, para todo mundo, o que ele vira do céu, as maravilhas do céu. Ele não contou nada disso. Não tem nenhum registro, nenhum testemunho, do que Lázaro viu durante os quatro dias no céu. Por quê? Porque ele não estivera no céu. Ele estava inconsciente, ele estava dormindo no sono da morte. Mas Jesus antecipou a sua ressurreição. E Jesus, depois de quatro dias, ressuscitou. E até Lázaro ouviu a voz de Jesus. Ele estava morto, mas ouviu a voz de Jesus, a voz poderosa de Jesus. E saiu. E saiu do túmulo. O Antônio faz até um comentário aqui, pastor. Imagina, imagina, imagina o Lázaro estando no céu, e de repente ter que voltar para cá, porque Jesus ressuscitou, também seria uma crueldade, né? Ele já estava... Ele ficaria muito triste, né? Senhor, não me chama mais para a terra, porque na terra eu tive doença e morri, né? Leve as minhas irmãs para o céu, para eu ficar também com minhas irmãs, com o Senhor também. Então, realmente, Antônio, você fez uma afirmação bem interessante. Muito interessante. Pois é. Então, ficou claro de que, né? Quando nós morremos, estamos ali numa morte comparada ao sono, descansando, aguardando a volta de Jesus com a breve esperança da sua volta, né? E que seremos ressuscitados na primeira ressurreição. E aí ficam as perguntas, né, pastor? A alma dessas pessoas foi imediatamente para o céu ou para o inferno? Quer dizer, não ficam mais as perguntas, né? Já foi tudo bem respondido. Já foram respondidas, né? Relataram algo das coisas gloriosas do céu ou dos horrores do inferno? Também não. Exatamente, pastor. Assim diz, né? Eu posso ler, então, essa declaração que está em minha cor amarela, né? Não existe registro na Bíblia, né? De terem dito alguma palavra pelo simples fato de quê? De a morte ser um estado de inconsciência, conforme as palavras de Cristo, que é um sono, né? O que é chamado o sono da morte. É um estado de inconsciência. Quando a pessoa morre, a mente se apaga. Lembre-se bem, vou repetir. Quando a pessoa morre, a mente se apaga. Deixa de pensar. Deixa de existir. Então, vejam como a Bíblia é bem clara. E agora, terminando essa live tão maravilhosa, né? Tão confortante, né? Nós vamos ouvir agora, mais uma vez, Jesus dizendo para nós as palavras, uma das palavras, uma das frases mais lindas de Jesus. Essas palavras estão em São João, capítulo 11, verso 25. Diz assim, é Jesus declarando por ocasião da ressurreição de Lázaro, viu? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, isto é, ainda que esteja morto, que esteja na sepultura, o que vai acontecer? Viverá. Existem palavras mais lindas do que essas? Não existe. Existe uma promessa mais linda do que essa, de que aquele que crê em Cristo será ressuscitado e mesmo que esteja morto, mesmo como o Lázaro, né? Em decomposição, né? Mas vai viver. Deus tem poder de dar vida para aquele que já está em decomposição, que já está como pó. Deus tem poder. Deus é poderoso para ressuscitar. Porque, e eu até vou repetir novamente, se você puder, em sua casa, onde você estiver, diga em voz alta essa declaração de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E Jesus conclui fazendo uma pergunta para Marta, dizendo, Marta, você crê nisso? Ela disse, eu creio. Agora, Jesus também está perguntando para você, para mim também, você crê nessas minhas palavras? Vamos dizer sim. Se nós cremos, teremos a vida eterna. Porque ele mesmo disse, vou repetir, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Que Deus nos possa considerar brevemente a vida eterna. É um dom de Deus. E nós esperamos, não que nós merecemos, mas Cristo morreu em nosso lugar. E pela sua morte, nós temos a certeza de que obteremos, Deus nos dará a vida eterna. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê forças para enfrentarmos a nova semana, essa vida, porque não devemos agora resmungar, ficar tristes por todas essas misérias que tem nesse mundo, porque logo isso vai acabar e Jesus em breve voltará. Deus nos abençoe grandemente e nos console com essas benditas palavras do Senhor. Amém, pastor. Obrigada, então, pastor, pela sua explicação. Obrigada a todos que participaram aqui com a gente, assistiram e participaram também do chat. Então, fiquem conosco ligadinhos aí, porque nós temos mais programações e também, né, pastor, semana que vem estaremos aqui com um novo estudo Firme Fortes e vai ser sempre um prazer aqui a sua presença, tá bom? Então, vamos encerrar com uma oração. Eu posso pedir para você, Camila, fazer a oração de gratidão, porque é uma oração de gratidão, de gratidão a Deus por tudo que Jesus Cristo fez por nós, do que ele está fazendo por nós agora, do que ele fará maravilhosamente quando ele voltar nas dúvidas dos céus, né? E você ora também, peça a Deus para que o Espírito Santo nos prepare, para que possamos nos preparar, não somente eu, mas também a minha família, os meus queridos, né? Estamos com Jesus, toda a família reunida, toda a igreja do Senhor reunida por toda a eternidade com Jesus, com Jesus. Com certeza, pastor. Por favor, então, ore por nós, viu? Para, por nós. Tá ok. Santo e bondoso Deus, santificado seja o teu nome, graças te damos, ó Pai, por esse maravilhoso estudo, um assunto tão importante para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Nós ficamos muito felizes aqui com a explicação que nós tivemos aqui do pastor Arthur e com a participação aqui dos nossos queridos que nos assistiram. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, a família de cada um deles, a cada um deles, em especial, e seus familiares. E também abençoe a família do pastor Arthur, seu filho também especial, que se casou, que seja uma bênção, ó Pai, que o Senhor derrame bênção sobre esse casamento, sobre essa união, desse casal. e que nós possamos, Pai, estarmos cada dia mais preparados, Senhor, cada dia mais preparados para a sua volta e que possamos entender que o nosso chamado é hoje, ó Pai. Que nós não adiemos as nossas escolhas, as nossas, as mudanças que nós temos que fazer, que nós possamos ser firmes, ó Pai, e que o Senhor possa nos dar força, Senhor, porque no mundo que nós estamos vivendo, somente contigo nós conseguiremos alcançar a vida eterna, ó Pai. Pelas nossas próprias forças, nós não teremos condições. Então, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor fortaleça a nossa fé, fortaleça, Senhor, a nossa compreensão, que nós possamos estar aptos a sempre a buscar a Palavra de Deus, a aprender cada dia mais, passagens aqui que nós às vezes ouvimos uma, duas, várias vezes, o pastor mesmo disse, quantas vezes já leu e releu, né, com tantos anos bíblicos que ele já fez, e sempre temos mais a aprender contigo, Pai. Amém. Nós somos muito gratos a isso, Senhor. E que nós possamos terminar esse sábado ainda em comunhão contigo, e que tenhamos também uma feliz semana na sua companhia, em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, Senhor Jesus. Obrigada, Que o Senhor nos abençoe e nos guarde de todo o mal e nos abençoe com todas as bênçãos celestiais. Uma feliz semana, uma feliz tarde de sábado, e às cinco e meia nós teremos um culto JA preparado pelos jovens, mas não é somente para os jovens, é para todos nós, tá? Amém? Às cinco e meia. Se você puder prestigiar a programação dos jovens, tá bem? Deus abençoe. Obrigado, viu, Camila? Obrigado, Antônio. Obrigado a todos que estiveram conosco nessa live e que nós possamos, assim, reunidos no céu, né, não pela internet, né, mas fisicamente, né, para todos sempre com vocês e com Jesus. Amém, amém. Obrigada, queridos irmãos, até o próximo sábado. Tchau, tchau.